S-M-I-O-L-E, every day! Jonathan, vamos jogar bola? Oi Millie, sim, vamos jogar. Eu começo com a bola. Millie, você escorregou? Mas o que é que aconteceu agora? Mãe, o Jonathan me bateu com a bola. Jonathan, mas por que é que você fez isso com a sua irmãzinha? Não, mãe, eu não fiz nada. A gente ia jogar bola e ele chutou a bola com tudo em mim. Millie, pare com isso. Isso é mentira. Doeu muito, mãe. Jonathan, como pode fazer isso? A Millie é pequena. Não, mãe, mas eu não fiz nada. Já chega. Além de bruto, é mentiroso. Pare de discutir comigo. Vá já para o seu quarto. Você está de castigo. Mas eu não fiz nada. Jonathan, meu robozinho não está funcionando. Acho que acabou a bateria. Você pode ver para mim, por favor. Se acabou a bateria, é só você colocar para carregar. Eu já fiz isso, mas mesmo assim não deu certo. Você pode ver para mim o que está acontecendo. Vai, por favor. Tá bom. Deixa eu ver. Peraí. Mas esse robô aqui está quebrado. O quê? Como assim? Mas não estava quebrado. Não acredito. Não acredito. Você quebrou o meu robozinho. Jonathan, o que é que você fez para a sua irmã agora? Mãe, o Jonathan quebrou o meu robozinho. Não, mãe. Isso é mentira. Ah, seu moleque. Por que está fazendo isso com a sua irmã? Agora o voo é pegar o chinelo. Não, mãe. Por favor. Eu juro. Eu não fiz nada. Vá agora para o seu quarto. Antes que eu perca a paciência. Jonathan. Nós vamos no shopping. Temos que comprar o presente de aniversário da tia. Eba! Não, mas você não vai com a gente. Não, mas por quê? Porque você está de castigo. Já esqueceu? Mas mãe, deixa eu ir. Por favor. Já disse que não, Jonathan. Mãe, eu vou querer tomar sorvete. Sim, filha. Eu compro para você. E você vai poder brincar nos brinquedos e escolher um presente também. Eba! Nós vamos ter um dia incrível. Mãe, eu vou querer levar esse aqui também. Nossa, mas esse deve ser bem caro. Mas mãe, por favor. Eu quero muito. Tudo bem, vai. Vamos levar esse também. Eba! Você é a melhor mãe do mundo. Agora que nós compramos bastante coisas para mim. Eu quero ir no carrinho de bate-bate e depois... Quero ir naquele balão que gira e depois quero dançar naquela máquina de dança. Tudo bem, filha. Mas não podemos esquecer de comprar o presente da tia. Tá bom, mãe. Depois a gente faz isso. Mãe, eu vou querer comer no Burger King hoje. Tudo bem, filha. Tudo que você quiser. Ah, agora que eu lembrei, mãe. Eu quero que você me compre um overboard também. Mas tem que ser rosa. Tudo bem. Vou comprar com o dinheiro que eu ia dar para o seu irmão. Já que ele está de castigo mesmo. O Jonathan é muito mal, mãe. Ele chutou aquela bola em mim, mãe. E ainda quebrou o meu robozinho. Sim, filha. O Jonathan é muito mal mesmo. Ele não podia ter feito isso com você. Mas pode ficar tranquila, filha. Agora ele vai aprender a lição com o castigo que eu dei para ele. Oi, Jonathan. Oi, Mika. O que foi? Está tudo bem. Não é nada, não. Você me parece triste. Vamos andar de bicicleta. Acho que assim você vai se animar. Eu não posso sair. Só vim aqui na frente, porque lá dentro de casa está muito calor. Não pode sair. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa. Eu estou de castigo. Nossa, de castigo. Desculpe te perguntar. Mas o que é que você fez para ficar de castigo? Na verdade eu não fiz nada. Nada? Como assim? Minha mãe me colocou de castigo, mas eu não fiz nada. É porque a minha irmãzinha disse para minha mãe que eu chutei a bola nela e que eu quebrei o robozinho dela. Mas tudo isso é mentira. Ela inventou tudo. Eu não fiz nada. Eu juro. Eu sei. Eu acredito em você. Acredita? Sim. Porque outro dia a sua irmã arrancou a cabeça da boneca da minha irmã. E eu estava perto e vi tudo. Aí quando eu cheguei nela para falar que ela não poderia ter feito isso. Ela disse que não foi ela. Ela disse que a boneca era velha e já estava assim quando ela pegou. Nossa. Como ela pode fazer isso? Mas que menina malvada. Aí quando a minha irmã chegou, ela viu o que tinha acontecido com a boneca e começou a chorar. Então a sua irmã saiu correndo. Mas eu vi que foi ela que tinha feito aquilo com a boneca. Coitadinha da sua irmãzinha. Minha irmã não deveria ter feito isso. Ela foi muito malvada. Já sei. Temos que dar uma lição na sua irmã. Vamos se vingar dela. Já chegaram? Minha nossa. Quanta coisa que vocês compraram. Sim. E nós se divertimos muito também. Mãe. Você comprou um presente para mim também? Não. Não comprei nada para você. Você se esqueceu que está de castigo. Você não merece ganhar nada. Se comportou muito mal. Mãe. E amanhã temos que ir no shopping de novo. Nós esquecemos de comprar o presente da tia. Sim, filha. Aí você deixa eu brincar de novo nos brinquedos. Sim, filha. Tudo o que você quiser. Mãe. Eu posso brincar nos brinquedos também? Não. Você está de castigo. O que você quer agora, Millie? Vamos brincar de quem dá o soco mais fraco. O quê? Não. Isso não deve ser uma brincadeira legal. Está com medinho, é? Ou você acha que vai ganhar? Não. Eu já sei o que você vai fazer. Você vai me dar um soco bem forte e vai dizer que perdeu. Sim. É isso mesmo. Quero brincar disso para poder te dar um soco. Mas por que você quer me dar um soco? Porque me deu vontade. Igual quando eu inventei que você tinha chutado a bola em mim. E também quando eu tinha inventado que você tinha quebrado o meu robozinho. Pronto. Consegui gravar tudo. Agora é só enviar para sua mãe. O quê? Você não pode fazer isso. Minha nossa. Não acredito. Você quebrou o meu celular. Pare já com isso. Mãe. O Jonathan me bateu. Aí sem querer eu esbarrei no celular da Mika. É mentira mãe. Por favor acredite em mim. Fique quieto Jonathan. Dessa vez eu ouvi e vi tudo lá da janela. Milly. Agora eu sei que você mentiu sobre tudo aquilo do seu irmão. Não mãe. Silêncio. Você está de castigo. E vou devolver todos os seus presentes. Mika. Pode deixar que eu vou consertar o seu celular. Não existe nada melhor do que ir passear com as amigas no shopping. Assistir um filminho de boas. E tudo graças a nossa melhor amiga milionária. É porque se não fosse pela Bibi a gente não iria ter ido no cinema. Obrigada amiga. Meninas. Não precisa agradecer. Ai amiga. Eu estou precisando comprar um maio novo para natação. Será se a gente poderia ir na loja comprar? Aproveitando que a gente está aqui no shopping. Ah. Tudo bem. Vamos lá. Eu compro para você. Eu vou querer ir naquela loja da Nica Nica. Nossa. Mas aquela loja é bem cara. É. Eu sei. Ainda bem que você é milionária. Mas amiga. Sabe o que seria ótimo a gente fazer agora? Antes de ir lá comprar o maio da Cindy? O que Mary? Comer alguma coisa. Me bateu uma fome. É. Para falar a verdade. Para mim também. Ótima ideia Mary. Vamos comer então. Eu quero comer no restaurante japonês. Restaurante japonês. Sim. Vai ser perfeito. Ah. É que o restaurante japonês é bem caro né? É. É verdade. Mas ainda bem que você é milionária. Eu estava pensando em comer no McDonald's. Ah não. McDonald's a gente já enjoou. É muito de pobre. Você é milionária. Merece comer uma comida melhor. E nós que somos as suas amigas também. Ai amiga. A comida daquele restaurante estava deliciosa. Estava pensando. A gente poderia vir aqui comer toda semana. Ai amiga. O maio que você me comprou é lindo. E nem foi tão caro né? Quinhentos reais acho que foi um bom preço. Bibi. Meu aniversário está chegando amiga. O que você vai me dar de presente? Eu não sei amiga. Estava pensando em comprar alguma coisa dos Titi para você. O que? Dos Titi? Sim. Você não gosta mais dos Titi? Sim. Eu gosto. Mas como você é a minha melhor amiga milionária. Eu estava pensando que você poderia me dar um iPhone de aniversário. iPhone? Minha nossa. Mas um iPhone é muito caro. É verdade. Mas ainda bem que você é milionária. Nossa amiga. Você viu a Pibi ontem. Parecia até que ela não queria pagar nada para a gente. É. Eu percebi. E ela ainda fez a gente comer fast food. Por que será que ontem ela estava tão regulada? Poxa. Ela é milionária. Não custa nada ela pagar algumas coisas para a gente sabe. Também acho. Oi pessoal. Vocês vão no shopping hoje mais tarde? Estava pensando do em jogar nas máquinas. Isso seria uma boa. Já sei. Vamos chamar a Pibi. Lembra que ela tem aquele cartão das máquinas. É verdade. Ela tem bastante crédito naquele cartão. A gente poderia ficar jogando por horas. Aqueles créditos nunca acabam. E a gente poderia pedir para ela pagar milkshake para a gente. Eu vou querer sorvete. Mas antes, eu vou querer comer naquele restaurante japonês de novo. É. Ela é milionária mesmo. Pode comprar e pagar tudo o que a gente quiser. Ainda bem que nós somos as melhores amigas dela. Nossa. Elas estavam falando de mim. Será se elas estão me usando para ficar pagando coisas para elas? Será se elas são as minhas amigas de verdade? Ou só são minhas amigas porque eu sou milionária? Toda hora elas ficam me pedindo para pagar as coisas. E se eu não pagasse mais nada para elas? Será se elas iriam continuar sendo minhas amigas? Já sei. Quando elas vierem me chamar para sair. Vou inventar uma desculpa e dizer que eu estou sem dinheiro. Vou falar para elas me pagarem dessa vez. Só para ver o que elas vão falar. Eu já paguei um monte de vezes para elas. Vamos ver se elas vão me pagar alguma coisa dessa vez. Oi meninas. Oi Bibi. Que bom que você chegou. É verdade amiga. Nós estávamos querendo muito falar com você. É mesmo? Aconteceu alguma coisa? Não amiga. É que a gente estava pensando em ir hoje lá no shopping jogar nas máquinas. O que você acha? Hoje. É. Sim. E depois da gente jogar. A gente poderia ir comer naquele restaurante japonês de novo. E depois tomar sorvete. Ah. E sabe o que a gente poderia fazer depois? O que? Comprar o meu iPhone de presente de aniversário. Meninas. É que eu aconteceu uma coisa. Vocês não vão acreditar. O que foi amiga? Eu discuti com o meu pai hoje. E ele me tirou o meu cartão de crédito. Minha nossa. Mas isso é terrível. Como vamos sobreviver agora? Então. Eu estava pensando. Será se hoje vocês poderiam pagar o nosso passeio no shopping? Nós. Mas nós somos pobres amigas. A milionária aqui é você. Ai. Eu acabei de me lembrar amiga. Minha tia vai lá na minha casa hoje. Eu não vou poder ir no shopping com vocês. Poxa. Que pena. Nossa gente. Acabei de me lembrar. Hoje minha mãe tinha me pedido. Para eu levar a minha cachorrinha. Para tomar banho no pet shop. Nossa. E você lembrou disso só agora? Sim amiga. Eu ando muito esquecida sabe. Ai. Eu também. Mas amiga. Quando será que o seu pai vai devolver o seu cartão de crédito? O que? Meu cartão. É amiga. Quando ele vai devolver para a gente poder sair? Ah. Eu não sei ainda pessoal. Bom. Aí você liga para a gente então. E agora. Eu tenho que ir. Eu também. Tenho que ir. Minha cachorrinha deve estar me esperando. Tchau amiga. Tchau meninas. Até mais. Nossa. Parece até que elas arrumaram desculpas para ir embora. Será se elas tinham que ir embora mesmo? Ou só falaram isso porque eu disse que estava sem o meu cartão de crédito? Bibi. Oi Igor. O que foi que aconteceu? Você parece que está triste. Acho que as minhas amigas são interesseiras. Eu sempre pago tudo para elas. E hoje que eu inventei que estava sem o meu cartão, parece até que elas inventaram desculpas para não sair comigo e foram embora. E se você falar para elas que você ficou pobre? Acho que assim, você terá certeza se elas são realmente suas amigas. Ou se elas são interesseiras. Boa ideia. Amigas, eu fiquei pobre. Pobre? Como assim? Minha família perdeu tudo. Agora estamos falidos. Tudo que me restou, foram vocês. Minhas verdadeiras melhores amigas. Eu é que não vou mais ser amiga da Bibi. Agora ela é uma pobretona. Nem eu. De amiga pobre já basta você. E logo agora que eu ia pedir para ela comprar o Play 5 para dar de presente para o meu irmãozinho. E o pior é que eu vou ficar sem o meu iPhone de aniversário. Então é assim. Só porque eu disse que eu estava pobre vocês não querem mais ser minhas amigas. Pois quer saber? Eu ainda sou milionária. Eu disse aquilo só para testar vocês. Não amiga. Era tudo brincadeira. Adeus interesseiras. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. S.M.I.L.E. Every day.